A proposta autoriza o governo do estado a contratar o empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O valor de 50 milhões de dólares será destinado ao projeto de modernização da gestão fiscal, o Profisco 2. O relator do projeto, o deputado Gekuman, votou pela aprovação da matéria e foi seguido pelos demais parlamentares. Esse é um projeto que permite você buscar recursos de um financiamento com juros baratos e pode permitir a modernização do estado, ou seja, vai tornar o estado mais eficiente no aspecto fazendário, a fiscalização e, consequentemente, você vai aumentar a receita do estado e poder melhorar os serviços para o cidadão. Ainda na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados também discutiram sobre um projeto de lei que restitui simbolicamente os mandatos do vice-governador e dos deputados estaduais cassados entre 64 e 69. A proposta é de autoria do deputado Dirceu Dresch, do PT, e foi aprovada pelo colegiado. A Assembleia Legislativa faz justiça em restabelecer, restituir esses mandatos, porque foram pessoas que tiveram, por causa da sua posição política, foram cassados os mandatos. Então, fazer justiça para a história de Santa Catarina é importantíssimo. Foram, a maioria deles, advogados, renomados, pessoas que conviveram com a sociedade, foram eleitos pela população e depois foram cassados por uma posição política da época que não permitia o diferente, não permitia uma posição política diferenciada. Por fim, a comissão aprovou a proposta que veda benefícios às empresas que utilizem trabalho escravo. O projeto de lei determina que essas empresas não tenham direito à concessão de isenções fiscais, inclusão em programas de recuperação fiscal ou contratação de financiamentos oferecidos pelo poder público.